Oi, pessoal! Hoje, sexta-feira, eu não fiz janta, eu vou fazer um lanchinho na frigideira. Meu irmão tá aqui, ele veio, ele tá de férias, vai ficar três dias com a minha mãe, claro, né? Com a minha mãe, comigo não foi. É, com a gente. E ele falou que quer comer lanche na frigideira. Ô, Sebastião, vem cá, deixa eu te apresentar pro meu povo, pro meu pessoal. Uau! Então, gente, aí eu vou aproveitar pra fazer um lanchinho, né? Olha, esse é meu irmão número quatro. Ô, menino lindo! Olha, gente, como ele é lindo. Parece comigo? Parece, né, gente? Então, esse é meu irmão número quatro, ele tá aqui nos visitando, tá de férias e aproveitou pra ficar com a gente. Agora, vamos lá no lanche, gente, ó. Tem que ser nessa frigideira, teflon, teflon. Não, vocês entenderam, né, gente? Não pode ser em frigideira de alumínio, porque vai grudar os frios. A minha tá meio aqui velhinha, mas ainda dá pra fazer. Tá, gente? Eu só tenho essa, é a única. Legal, fogo. Tem que ser em fogo baixo, gente, porque senão vai queimar os frios. Principalmente o meu fogão, que é industrial. É velho, mas é industrial, gente. Então, bom. Agora, pessoal, vou colocar duas fatias de apresuntado, enquanto assa. Vamos cortar o pão. Hoje eu não coloquei toquinha, gente, porque não tem necessidade, né? Enquanto assa o presunto, vamos cortar o pão. Já vou cortar dois, né, Luciana? Pra já adiantar. Olha, gente, pão que delícia, fresquinho, viu? Acabei de comprar no seu Raimundo. Seu Raimundo tá vendendo um pão fresquinho na hora, gente. Ó, agora vamos passar um pouco de maionese. Quem não pode comer maionese, pode deixar sem. Ou, se não, passa um requeijão, alguma coisa parecida, gente. Mas aqui não tem problema nenhum, porque a gente pode comer. Já vou passar nesse também. Enquanto isso, o presunto tá lá esquentando. Agora, pessoal, vamos ver. Vamos virar ele de um lado pro outro. Pessoal, mandem vir, vocês achem, né? Vocês vão gostar. Eu tenho página, viu? Receitas da Pedrina. Vocês já passavam lá? Passam lá, visualizem. Tem muitas coisas legais. Eu tenho postado muitas coisas, assim, desde o começo do canal. Eu tenho postado lá pra vocês dar uma olhada, tá? Ó, pessoal, passa no meu canal. Deixem like, visualizem. Se inscrevam, gente. Quem não se inscreveu ainda, se inscrevam. Eu preciso de vocês. Tá esquentando. Apresentado. Demora um pouquinho, porque eu não vou deixar o fogo alto. Corre risco de queimar. Agora, gente, duas fatias de mussarela. Gente, tá começando a ficar gostoso. Pra baixar o fogo, né, Luciana? Ai, que delícia, gente. Então é isso que eu vou jantar hoje. Qualquer dia, gente, eu vou mostrar o meu café da manhã pra vocês. Vou mostrar a minha jantinha. É, é bem simples, porque é só eu e minha mãe, né? Hoje tá meu irmão aqui. Geralmente, final de semana, minha família costuma vir pra fazer festa, churrasco, essas coisas, né? Mas quando eles não veem, fica aí, minha mãe, né? Hoje, com esse dia do meu irmão, tá aí. Agora, pessoal, vamos lá. Ó, pessoal, tá derretendo o queijo. Que delícia. Tá visualizando ou não? Sim. Gente, que delícia. Agora, vamos lá. Olha, pessoal. Olha. Coloca aqui. Coloca duas fatias de tomate. Pessoal, vocês estão gostando? Ó. Como eu já falei pra vocês, gosto de bastante alface. Eu gosto de bastante alface. Ó, pessoal. Agora, gente, ó. Prontinho o meu lanchinho. E eu já volto pra mostrar o outro lanchinho que eu vou fazer. Vamos fazer o outro lanchinho com o mesmo processo, gente. Duas fatias de apresentado. Vamos lá. Agora é mais rápido, porque a frigideira já tá quente. Bom, a Luciana, ela me ensinou, gente. Porque tem que tampar pra poder o queijo derreter mais rápido. Então, agora eu vou fazer o que ela pediu. Eu acho que vai valer. É sempre bom, né, gente? Então, pessoal, eu falei pra vocês na receita anterior, que eu já tô chegando nas minhas 10 mil visualizações. Gente, eu tô muito feliz. Graças a vocês. Aí isso vai ser mais rápido, viu? Agora, duas fatias de mussarela. Agora eu vou fazer aquele processo que a Luciana pediu pra mim fazer. Tampar pro queijo derreter mais rápido, tá, gente? Fazer outro lanchinho. Depois eu vou fazer mais quatro, porque é um meu, um do meu irmão, outro da minha mãe e dois da Luciana. Então é cinco, né? Vamos ver. Gente, não é verdade que derreter o queijo? A Luciana é prendada, gente. Olha, gente, o queijo já tá derretido. Uau! A dona Pedrinha é fofa. Ai, pessoal, olha que delícia, gente. Muito rápido. Não precisou de chapa, gente. Olha, delícia, gente. Bom, pessoal, agora é o mesmo processo. Duas fatias de tomate. Mais alface. Feche o pão. E olha que delícia, gente. Vocês viram que o lanche na frigideira foi muito prático? Muito fácil de fazer. Eu espero... Vocês querem jantar comigo? Olha, gente, que delícia. É muito prático, gente. Quando a gente não quer fazer janta, às vezes a gente passa a semana toda na cozinha. Chega sexta-feira, quer dar uma descansada, né, gente? Então, eu falei assim, ah, eu vou mostrar pro meu pessoal o que que eu vou jantar hoje, né? É isso aí, gente. Meu lanche na frigideira. Bom, pessoal, como vocês puderam ver no meu lanche, hoje foi muito rápido. Pessoal, a nossa próxima receitinha vai ser um sarapatel. Aguardem, gente. Tá imperdível. Tá imperdível. Vai ser um sarapatel. Eu vou fazer. E vocês vão fazer comigo, tá? Eu vou aprender com vocês. E vocês vão fazer comigo. Combinado assim, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Façam na casa de vocês, quando vocês não tiveram afim de fazer janta. É, tem bastante coisinhas aí que eu vou tá fazendo pra vocês, tá, gente? Nas próximas receitas. E até a próxima receita.